Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I love you Spike no chão Cover ninguém dá, né? Cypher ficou olhando pra algum lugar que não era o pra marcar O soba matou o Spike Último jogador vi Spike no chão Que isso? Que isso? Joga granada Joga granada Bem ali Joga no No fio No fio do saco Não precisa ver Wingman tá plantando Chá comigo, chá comigo Vai pra aqui pra botar fio Último jogador vivo A Disney tá no ar Tem gente ali Ah mano, eu sabia que eu só vou pegar fre Eu matei bem ali Já era pra Joga lá pro pad Pega ele Lá vai cá Lá vai cá Subiu Caralho O wingman vai plantar Spike Vai lá Spike rolando Tá contigo, mosh A trash tá pronta Você foi bem Vai lá, coxa O cara que me louco Juga o céu Voa lá Pra cá Essa é o mínimo Cara, o cara caga pra caralho Tá em mim Tem a costa Que que eu gosto Vai, peraí Coloca o fio L aqui, por favor Aqui, ó Quando for no B Coloca um fio aqui, ó Quando for no A, por favor Puxei mesmo, mano Peguei dois Ai, eu cheguei, peguei dois Mas que que tem a ver aqui o fio Se eu paro pra botar fio Não cê pode ser a calça Caralho É literalmente a confusão É uma toque, véi Não, então Mas cê zero calc Vou B, vou A Tá ligado? Não, agora ele falou Você não tá vendo Nós não, hein Já foi no B Fala, pô, vou pegar Eu não fico parando pra prestar atenção Eu tô duelando com os caralho Tem um mapa aí na esquerda, véi Tô duelando Não é tua função, cara Tua função é olhar a costa Vou montar essa data Vai plantar Dizem no chão Deixou pra mim Deixou pra mim Deixou pra olhar a costa Eu vou discutir Eu vou montar Mutei tudo, vai Mutei até fim Olha, eu entrei no bomba e matei dois Mas tem que iniciar rei Vamos lá, vamos lá, bombeio Joga o cara pra ver se... Aí o fio tá aí pra você, tá preso O fio tá uma merda, né Mas tudo bem Pra nada Lá vai, cara Lá vai, cara Fio, fio Fio Fota, Spike Tomou Spike no carrinho Eu não pegou o fio Resta um mínimo Se eu tomar a costa, eu vou ficar muito puto Eu vou quitar Nossa, mano Olha onde é que ele botou os fios, mano Olha onde é que ele botou os fios 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 Então é um bom jeito Quer poder de fogo? Já Calma, ainda calma, ainda calma Eu não quero ficar puto Eu já tô, mano Eu já tô, tá Já tô Desde a primeira parte Joguei Aqui, ó, mano Quando for bem Tô, cara Pode ser Aí já tô aqui mesmo Bora lá, time Ricarregando Tô na sua cola Tô na sua cola Tô na sua cola Último jogador vivo Errou Boa A Disney tá no ar Tem alguém ali Essa ruim Mínimo Não Eu devia ter continuado atirando Eu devia ter continuado Eu devia ter continuado Bora, bora É que quando eu fiquei estressado Eu não corri no mato Jogar calma Lá vai, cara Desculpa Lá vai, cara Rolando Bombinho já foi Direção alvo Granada Wingman tá plantando Sai Spike rolando Ficmato Ficmato Abatido Ficmato Ficmato Feição minimum Ficmato 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 Eu Tô da família Cara, eu acho que valor É um tipo de jogo que você joga três partes Não 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 Você já tô estressado Não 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 Eu sim, mas valorante é difícil. Depois que eles partirem, você começa a ficar meio pesado. Eu não, eu jogo muito. Eu sim, mas eu jogo... Não se mete comigo! Boa Gecko, velho! Voltado. Tá contigo, maninha! Granada! O Cypher tá aqui, tá? Chegou! Não veio! Não veio! Não veio, mano! Tem dois aqui, ó. Tem um aqui, tem um aqui. Tá, cara, cara. Já é, 3, 3... Sai do chão, ah! Resta um índio. Tá stunada, tá stunada. Ah, foi mal, mano. Voltasse o tubarão e nido! Foi mal, não vi! É que eu queria que ele chegasse perto... Não me liguei, eu queria que ele chegasse perto de mim. Eu queria que ele chegasse perto de mim pra eu pegar de volta. Alguém compra pra mim, por favor! Ó, gada. Gada, nada! 9k aí, tá descarregando. Ah, pera lá, né, pera lá Bom, vinho na fuga Na nada Vem a galinha, seu amigão Vendo bomb, fome Spike no chão, fome Não existe fuga O último jogador vivo É que eu estava... Não, eu estava... Eu vou agachar, o contra está quebrado Meus treffes deu pó Bora continuar, indo Eu vou meio Olha o fio Costa que ele me colocou Olha o fio Costa E ainda botou o fio errado, tá? Bem ali do outro lado A Disney está no ar Granada! Bora lá, time! Sem carga O ringman vai plantar Vai plantar Vai, eu estou escondido Cuidado com os olhos Não sai, garoto Sei exatamente onde você está Essa é o mínimo Na fuga 714 Rega eles, o índio, meu Né, mano? Ah, achei que eu perdi Vou pegar o 6 de meia Até agora eu não parei nenhuma Vou na B Ô Deus Ô, Fênix, sobe a parede Granada! E Boa Alguém no B Sem carga Bora rejeitar Tô na sua cor Fanta spike, o índio Base deles, base deles, base deles Sumiu Spade Diz a show up Pode eles, mostra A tranche está pronta Quer mais? Desculpa, maninha Acabou Última rodada deste tempo Foda Volta mais afora Posso fazer Coito Gás Vou Tigo, maninha! Vai direito Não tem direito Não tem nada Pendo Não tem baía Vai com os olhos Tá plantado Vai plantada Bebe, bebe, bebe Carregando Corabéns Gente, foi pro saco Me atrai Se É até um Ult pra Também Inimigo Não acabou Vai comer Vai ficar Ganada Troca de lá Bora bater Tá Ó Seus bons Ai, eu Vou sair É o seguinte Eu fecho Bota seis Já sai feio Mano, se liga na calma Se liga na calma Acho que não É isso Vocês deveriam vir Não, mano, não, 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 não Pega a calma Vou parar da bomba aí, não Caralho, tá bugado Vem aqui Vou jogar até a minha É isso, cara Coitado dela Bora, vou jogar a band Vou jogar o mod Espera a granada Espera a granada Joga o primeiro Granada Não Pega eles, amigão É aqui É aqui, B B, 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 B Passou um já Meio, 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 tem Spike plantar Bora, vai todo mundo estunar Pesadelo Pundo do bolo Resta um inimigo Ótimo jogador vivo Vai direto, vai direto Não tirou Ganhou, não, perdeu Não, cara matou Bora, meia uma calma Cara matou, corre Ferex Vamos puxar Vem aqui também Puxa não, viado Ué, viado É eco Vai ficar É eco É eco É eco É feijo É eco Ómigão Bora, bora Vem cá Vai ficar coladinha Espera uns passinhos Se eles der passos Você banca Mas come Não tem ninguém aqui, mano Que isso? Sabe, deu bonita janela Vai ser Vai ser Antes de látima A gente faz Spike plantar Dá 70 Mano esse cara aí Na nada A gente toma HS Pá Forte Tá no ar Tem gente ali Valeu, tio Não tem Acima Eles não tão pronto Wingman desarmando Valeu Tem 106 Bora, mesma cal Joga, joga, joga Joga mais perto Granada Cuidado, Ellen Só esquece Cara caga, né Cara caga por aqui Mano, por que que não se sai Vai plantar Ela tava Último jogador vivo Calma, cara Tá vindo morando muito Pra virar, mano Bora, agora vai dar certo A minha cal Joga carrinho Joga granada Quanto mais eles demorarem Pior Não, não vai sniper não Vai com uma 12 Sei lá Qualquer coisa 12 Vai rolar, pega Bombinho já foi Pega eles, amigão Vai lá Granada Tem alguém ali Inimigo no ar Recarregando Dois dedos Pesta um Spike no chão Ah Entrou Tendo bom Tá aqui Tá aqui Eu falei que ia dar certo Quer dizer Quase se matou Agora eu vou ultar, tá Não vou nem jogar nada Vou ultar direto Já é Se ulta, pega ele Não, calma aí Direto não Deixa eu jogar o carro É que eu consigo pegar minha ult de volta Eu consigo Não é bom nem dar Fica olhando o meio Tá aqui Tá aqui Tá aqui Agora tá aqui Peguei uma Eu falei que ia dar certo Eu falei que ia dar certo Tem que abrir devagar Tá aí também Tá lá pra abrir de uma vez Por que que o Cypher não avança Os dois tiram no cara Cê é o próximo jogador Cypher só pega A rética Abusou 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 Toma de novo Só que não pode abrir Mais devagar Cara, tô realmente esperando Joga, chega aí Eu vou ser maluco o suficiente Eu ia Tava por trás Granada Granada Ami Vamos lá no atacante Tem vida em seis Recarre Não Evita Sua missão não acabou Valeu, cê Resta um win Bike no chão Bike aqui A Dizzy tá no A Match point A vitória é nó Dizzy Eu quero pegar MVP aí Pegar pra ver um prata lá MVP A gente não Eu vou jogar o carrinho Vai lá, Dizzy Pau Pega Tô, não Tô, não Tô, não Tô, não Na nada Resta um win Uh Caralho Vitória dos detenções Lá vai, cara Lá vai, cara Uh Tô, não 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 Tô, não